Música Eu vim voce vim naquilo que eu estou estudando o que você sabe Eu também ouvi sua história vim Muito perseguidor Para pessoal Parece que vai chover E vamos começar a voltar Música Não pode Música 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 Ei vocês eu vou pegar Música 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 São aqueles ovos? Música 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 Eu preciso de amigo Música Precisamos começar a agir um pouco melhor do que termos entornos ativos. Concordo.